Eu já fui o tapete que pisaste Fui a grama que amassou Eu já fui o tapete que pisaste no jardim Tantos anos pisoteou meu coração E eu te amava realmente mesmo assim Mas agora já cansado de ser solo Os teus pés não vão mais me pisotear Eu agora estou por cima deste amor Tive forças e consegui me levantar Tu és agora Para mim uma qualquer Dá os teus beijos Dá o teu corpo Dá tudo enfim Não representas nada mais Já para mim Em teu lugar está morando outra mulher Eu já fui o tapete que pisaste Fui a grama que amassaste no jardim Tantos anos pisoteou meu coração E eu te amava realmente mesmo assim Mas agora já cansado de ser solo Os teus pés não vão mais me pisotear Eu agora estou por cima deste amor Tive forças e consegui me levantar Tu és agora Para mim uma qualquer Dá os teus beijos Dá o teu corpo Dá tudo enfim Não representas nada mais Já para mim Em teu lugar está morando outra mulher Tive forças e consegui me levantar Tive forças e consegui me levantar Tive forças e consegui me levantar